Difusora. Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Difusora. Noventa e seis vírgula nove. Difusora. A partir de agora. Programação premiada. Difusora setenta anos no coração do povo do Amazonas. Participe ao vivo pelo telefone três meia dois dois vinte e três dez e redes sociais. Arroba Difusora vinte e quatro H no Instagram e Facebook ponto com barra Difusora vinte e quatro H vinte e quatro horas de prêmios Difusora setenta anos no coração do povo do Amazonas. Difusora Alô Difusora setenta anos. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades setenta anos de vida difusora do povo de Deus. Meu coração tá feliz eh estou aqui com dois profissionais competentes eh a nos assessorar um deles eh dispensa comentário que é um conhece um cara chamado tem? Ele? Ruarense que me ajude porque hoje nós vamos começa aqui a grande a grande bancada o grande dia de sorteio que vai teremos vinte e quatro horas de premiação teremos pra dizer hoje meu coração é de todos nós da rádio Difusora se faz festa no coração dos nossos queridos ouvintes. É a tradição é um povo que tem em sua paixão na emissora que só dá bola pra você como dizia nossa saudosa e querida Fezinha. Setenta anos de comunicação a serviço do povo e de Deus. lembramos todos os dias e aprendemos com todos vocês. Obrigado querida e amada pelo seu povo e essa é a maior tradição do rádio amazonense. Uma crônica do dia com o seu fundador e criador jornalista Josué Claudio Sousa. Há setenta anos com um elenco de comunicadores jornal sempre presente do grande jornal da manhã da mais brilhante equipe de reportagens esportes respeito a tudo e a todos tenho a alegria em meu coração em dizer setenta anos de uma incansável e sempre bem benefício do nosso povo, nossa terra, nossa gente, agradecimentos a todos que fazem parte da direção da maior emissora, a doutora Maria do Carmo Miranda, Valdir Correia, Josué Neto, querido Josué Filho, abraço, um beijo nesse coração, meu amigo, meu irmão e compadre, Daniel Azoteque, André, Joarei Sicsu, equipe toda, especial meu abraço fraterno ao meu amigo e irmão José Filho, hoje com uma festa que bombou, a alegria do povo é estar com essa emissora do povo e de Deus, meu abraço fraterno a todos, queridos de tantas manhãs de domingo e guardamos com carinho quando você fazer a sua mãe domingo. Creiam tudo e a todos, todos, expresso a minha gratidão, todos os meus amigos de Manaus e a todo o povo do Interlan, todo o povo do interior do estado, aos que amam a Difusora, nossa terra, nossa gente, nossa gratidão, obrigado Manaus, setenta anos de Difusora! Difusora, setenta anos, programação premiada vinte e quatro horas, depois do nosso programa, depois da nossa participação, estar aqui com vocês, o meu amigo Edson Melo, gradional da manhã, tem Juna de Vieira e também tem o Edson Matos, tem eh, bom, por aí você, um abraço também, Rainha Rebello, que também vai estar com vocês neste dia vinte e quatro. Daqui a pouquinho, já já começaremos aí com vocês, com a premiação, vai ficando frio aí, porque o negócio aqui hoje, eh, pelo três meia, dois, dois e três dez, já já, eh, vamos ver que vai ganhar um rancho, vamos ver, vamos ver, vamos ver que vai ganhar um rancho, tá? E teremos, é, podemos não? Já se pode, mas, mas, podemos? Vamos lá. Alô? Alô? Vamos ao rancho, já tem gente da linha aí? Alô? Não tem? Vai que é tu aí, já vai, vai que é tu, ó, nós aí com, ó, o primeiro ouvinte aí, alô? 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 Não diga difusora, diga, difus, não diga alô, diga difusora setenta anos, não diga alô, diga difusora setenta anos. Difusora setenta anos. Hein? Difusora setenta anos. Quem? Eu falo com quem? Com o Robert. Robert de quê? Tavares. Robert de Tavares, qual o teu bairro? Cidade de Deus. Cidade de o primeiro, o primeiro, o primeiro rosto é para a cidade de Deus, é em Juarez, qual é a rua? Rua um. Rua um? Isso, rua um. Tá. É conjunto viver melhor três. Conjunto? Viver melhor três. Viver melhor três. É, tem telefone? Tem nove nove dois vinte e nove setenta e cinco cinquenta. Ele ganha o que? Ganha uma, ganha um rancho, é, vou repetir o nome dele, hein? Atenção, o nome dele é Robert Tavares, rua um? Viver melhor três. É, pois é, vamos mandar mais um agora, vai mais um, mais um rancho, vamos mandar mais um rancho. Alô? Difusora setenta anos de premiação, vinte e quatro horas com você, a nossa paixão, a nossa difusora do coração e a memória também saudosa de amigos queridos e a homenagem também a memória da nossa saudosa, saudosa fezinha. Tudo bem? Alô? De futura, setenta anos. Oh, beleza. Teu nome? Antônio, Júnior e Creus, Lima de Oliveira. Antônio? Júnior e Creus, Lima de Oliveira. Você mora onde, Antônio? O nome da rua? Eh, Rua Santos um, zé, nove e vinte e oito, bar nove Israel. Rua São José? Eh. Número? Vinte e oito. Novo Israel? Eh. Tá certo. Você ganha um rancho, viu, meu irmão? Tá. É só passar a partir de amanhã e pegar o seu rancho, agora traz a identidade, traz a identidade. Tá bom. A partir das oito também pode, pode falar, tá bom? Me ajuda aqui, Juarez? Diga lá. Então, a gente vai tá com uma equipe montada lá no 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 térreo do prédio do Palácio do Comércio, com as entregas começaram a oito da manhã e serão estendidas até ao meio dia. Na na semana, na partir de segunda-feira, de oito às dezessete, horário comercial, a gente vai tá atendendo, entregando os prêmios das dos ganhadores do da do aniversário da rádio. Beleza? Então tá. Lá no térreo. É, no térreo, viu pessoal? Traz a identidade que é pra saber que é que é você que vai receber. Pra de repente aí tem um outro aí que, vamos lá. Nós já temos duas, nós já temos duas, nós vamos dar a possibilidade de soltar mais um aí que é pra pra gente mandar um som aí legal pra vocês. Daqui a pouco vem La Bamba, Jive, e leva o amanhã aí com o o o saudoso Fred Mercury. Alô? Difusora setenta anos. Opa, difusora setenta anos, pode aplaudir? Difusora setenta anos. Eu falo com quem? Alô? Oi, de soltar setenta anos. Com quem eu falo? Mara Rúbia. Mara Rúbia de quê? Costa Valério. Mara Rúbia da Costa Valério. Mara Rúbia da Costa Valério mora onde? Qual o teu bairro? Eu moro tudo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Isso. Rua? Projetada quatro. Projetada. Projetada quatro. Isso. Sou só fã do Cavalcante. Obrigado, querida. Muito, muitos anos. Qual o número do teu telefone, amor? É, nove, nove. Não, o nome da, o número da casa. Ah, cento e quatorze. Cento e quatorze. Isso. Pode falar, querida, tem mensagem? Oi? Cê quer mandar uma mensagem pra difusora? Ah, eu quero mandar um abraço pra difusora, parabéns, que eu sou só fã, muitos anos, muitos anos mesmo, esquecei o programa, gosto muito de você, ouviu? E parabéns pra difusora, pra todos vocês aí, né? E todos nós, por todos nós, por todos vocês aí, porque a alegria é enorme. Ter vocês no coração significa audiência, significa respeito, significa alegria, significa energia positiva, significa a boa notícia, esporte, o grande Jornal da Manhã, Paulo Guerra e Eduardo Silva. Obrigado, Mara. Tá, de nada. Pode passar aqui amanhã? Já pega o seu resto, tá? Tá ok. Ok? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado eu, obrigado, Mara. Ok. É, quem ganhou um rancho também que fez uma carta e mandou também aqui para o programa foi a na programação premiada difusora, foi o Wilson Neto da Silva, o Wilson Nélio Cruz da Silva, que é isso? Até parece, hein? É o Wilson Nélio Cruz da Silva, Cacheirinha, é, telefone nove cinco onze, finais, nove cinco onze, ele ganhou o que? Um rancho. Muito obrigado aí, é, a você, o Wilson Nélio Cruz da Silva. Difusora com você, nesses setenta anos, não diga alô, diga difusora setenta, difusora setenta anos, alô? 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 Perdeu, alô? Difusora setenta anos. Ah, quem é que ela disse? Oi? Difusora setenta anos. Teu nome? Chile. Chile de que, querida? Seixas da Cunha. Chile? Seixas da Cunha. Seixas da Cunha, mora onde? Bairro e rua? É, São Raimundo. São Raimundo. Rua Graça Tiago. Rua Graça Tiago. Isso. Aham. Número do teu, do teu, da residência. Número trinta e oito. Tudo bem? Tudo bom. O que que ela ganha, Juarez? Ela ganha o rancho, você gosta de um rancho? Sim. Gosta? Então, o seu rancho vai estar à sua disposição a partir das oito da manhã. Até o meio-dia. Até o meio-dia. Fique com a sua voz. Fique com a sua bela voz aqui. Fique com a sua bela voz aqui. Esse é Juarez Cixo. Então, hoje estaremos de oito até o meio-dia entregando a premiação. Na segunda-feira, de oito às dezessete. Horário comercial de segunda. E a gente vai ver se estende até a sexta-feira, mas acho que não vai ser necessário. A gente vai entregar. Acabar isso antes. Isso. Roberto Tavares ganhou o rancho. Roberto Tavares. É, qual é que é? Roberto. Roberto. Hello, Roberto. Roberto Tavares ganhou o rancho. É, o Wilson Nélio Cruz da Silva, da Cachoeiria, ganhou o rancho. Antônio Lima Oliveira, rua São José, vinte e oito, Ovo Israel, ganhou o rancho. Mara Rúbia Costa, na rua projetada quatro, número cento e quatorze. Nilda, Nilda Feitosa, bairro da União. Rejane Ruas, rua três, casa sete, Braga Mendes. Chirles. Chirles. Seixas. Seixas. Da Cunha. Da Cunha. Atenção, é, vocês têm que trazer a identidade. É, pra poder, então, vir buscar o prêmio. É, Chirles, Seixas da Cunha, na rua Graça Tiago, número tinta e oito. Diga lá. Beleza. É isso aí. Eu tô hoje aqui com a assessoria muito boa, Jean, e também com o meu amigo Juarez Cixu. Hello, baby. É setenta anos, é difusora. É você. O amor do Amazonas está no ar. Difusora, setenta anos no coração desse povão querido. Obrigado, Banal. O amor do Amazonas está no ar. Hello, baby. Tem alguém no telefone? Vamos, então, mais um rancho aí com vocês. Alô? Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, três meia, dois, dois, vinte e três dez. Vamos chamar quem já, quem já ganhou aqui o rancho foi o Robert Tavares, o Antônio Lima Oliveira, a Mara Rúbia Costa, a Nilda Feitosa, a Regiane, Regiane Ruas, Shirley, Seixas da Cunha, quase não sai. É, Edson Souza e também tem um rancho para Cíntia Regina Farias da Silva. Ah, daqui a pouquinho vamos, hoje, hoje tem o quê? Hoje tem mais o quê? Tem fogão, tem ferro, tem liquidificador. O ferro é aquela coisa, passe o ferro e passe bem. Mas é o seguinte, a história do ferro é que o cara perguntou, o senhor tem ferro para vender? Ele disse, eu tenho para passar. Olha, outra coisa, essa foi, essa é de uma ingenuidade pela madrugada, é seu F, olha, se cuida. Eu vou pedir que você, você, você sorteie alguma coisa aqui, tem três, meia, dois, dois, vinte e três, dez. Alô? Difusora. Quem vai ganhar uma cesta natalina? Difusora, premiação, programação de aniversário, programação premiada durante vinte e quatro horas. Alô? 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 Setenta anos de difusora. Setenta anos de difusora, obrigado, teu nome? Graciete. Graciete, Graciete, agora onde, Graciete? Ai, meu Deus do céu, eu tenho em dois endereços, mas eu vou colocar lá do Tancredo Neves. Hein? Tancredo Neves. Rua Tancredo Neves. Ó, bairro Tancredo Neves. Bairro Tancredo Neves. Rua Boa Sorte. Rua Boa Sorte. Oito A. Oito A. Repete o teu nome. Graciete Soares. Soares. Você sabe o que que você ganhou? Fala aí, Juarez. Ganhou uma cesta natalina que é pra ajudar a fazer a ceia do final do ano aí. Uhul! Uma cesta natalina, ela ganhou. Obrigado, 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 obrigado. É, hello baby, aí, Michael Jackson, blonde, kick, season, shine, baby, lip-sync, star one four and five, Donna Summer, Jimmy Ross, Sharon, Depeche Mode, e New Order, listen, please. Alô! Hello baby, alô! Programação premiada, aniversário difusora, povo feliz, gente feliz, é com a difusora. Um abraço ao meu amigo, ao meu amigo Sérgio Pequeno tá ligada, sorrindo o programa. Um abraço também aí para o meu amigo bicho, Raidi Rebelo, Raidi Rebelo que também vai tá fazendo a parte da programação premiada. Um abraço a Raidi e Rosete Rebelo, alô? Alô, difusora, boa noite, setenta anos, parabéns. Difusora, setenta anos, teu nome? Elisângela. Elisângela de que, querida? Da Silva. Da Silva. Isso. Elisângela da Silva, tem um rastro pra você, cê quer? Ô, na hora. Qual o teu endereço? É, Rua Nova República, Colônia, Antônio Aleixo. Rua Nova República, Colônia, Antônio Aleixo. Que programa na difusora você diz assim, esse é o meu programa? Eu gosto muito de escutar a Cezinha, né? Que não tá mais presente, gostava, né? Mas tá no coração da gente sempre com uma... ...lebrança, né? Ainda mais quando ela dizia, até lá, até mais, amanhã, estaremos de volta. Ela dizia também, a difusora só dá bola pra você. Isso. Não é isso? É, isso mesmo. Qual o número da tua casa, querida? Vinte e dois. Vinte e dois. Colônia, Antônio Aleixo. Isso, positivo. Eu posso mandar um abraço? E pode e deve. Pra minha mãe, lá no bairro da Raiz, na Rua Nova República também, que vai completar meia dois, na próxima quinta-feira. Como é o nome dela? Marinha de Lourdes. Dona Maria de quê? De Lourdes. Vamos ver esse presente de aniversário pra dona Maria de Lourdes? Dona Maria de Lourdes? Isso. Maria de Lourdes de quê? Da Silva. Maria de Lourdes da Silva. Isso. É, bairro e rua, por favor. Rua Nova República, bairro da Raiz. Rua Nova República. Isso. Bairro da Raiz. Isso. Então, mas já pode pegar aqui com identidade, viu? Traz a sua identidade. A difusora. Obrigada. Lembra? As duas ganharam, você e a sua mamãe que tá adversariando. Assim, assim com a difusora, a difusora só dá bola pra você, na nossa lembrança e no nosso coração, sempre marcante, a saudosa fezinha. Querida, beijo grande pra você. Um abraço. Parabéns. Alô. É, a fila anda, a fila anda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais um rancho esperando você aqui na programação premiada difusora há setenta anos. Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Difusora. Setenta anos. Setenta anos, difusora. Setenta anos, difusora. Que programa você ouve na difusora? Daniela Interteg. Daniela Interteg. José Neto. José Neto. José Neto. O bom da tarde. O bom da tarde aí com o nosso querido. É, Itamar tá na sardinha. Itamar Jardina. Melhor da tarde. Melhor da tarde. Tem dia a gente escolheu mais um se quiser. Eu não lembro, só isso que eu perguntei pra escutar no trabalho. Muito obrigado pela parte bitosa. Eita, não. Um abraço. Qual é teu nome, meu irmão? Ergson Henrique Lima da Silva. Edson. Ergson. 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 Henrique. Henrique. Lima da Silva. Lima da Silva. Ergson, você mora onde? Qual é o bairro e o número da tua casa? Terra Nova 2, rua Cururepa, número 32. Rua? Cururepa. Cururepa? É, é indígena. Cururepa é indígena quer dizer o quê? Eu não sei se o significado é que eu moro lá, tem um pouco tempo. Então eu vou dizer, olha aqui, aqui. Cururepa quer dizer que quem tá me devendo um sanduba aqui, legal, é o Jean. E quem tá me devendo aqui um suco também. Um suco não, um suco. Eu tô falando aqui do Ruara e Sicsu. Número da casa. Número da casa aí, querido. Número trinta e dois. Você ganha um rancho. Bairro? Bairro. 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 Parabéns pra Difusora, setenta anos, muitos anos de vida. Bairro. Terra Nova 2. Terra Nova 2. Ergson. Hã? Valeu pra você. Obrigadão. Obrigado. Então você se pode sair quando não tem nada pra fazer, tem dinheiro pra sair e escutar uma rádio. É o seguinte, então, agora joga a toalha. Como é que é o negócio mesmo aí? É bom que tem pra distrair a meia e escutar uma rádio, não tem dinheiro pra sair. Você está na sua Difusora. A emissora que gosta de você, que ama a tua família, que informa a todos nós. Eu não tô fazendo média não. Eu quero agradecer a sua participação, tá bom? Obrigado. Boa noite. Essa aí é do tempo em que o meu amigo Huaré Sicsu, ele andava, andava ouvindo as músicas da Blond. Blond é o nome? Deb Harry. E eu lia, eu lia o Caminho Suave. O que que é o Caminho Suave? O Caminho Suave é um, era uma castiga, não sei o que chamo, que no primário... Você tome cuidado com as suas explicações. Eu fico assim pensando que... O Caminho Suave é uma coisa que muitas... É muita gentileza sua estar no Caminho Suave. Gia, alô. 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 Difusora há setenta anos. Quem fala? Quem fala? Boa noite. Boa noite, bom dia, muito obrigado. É, teu nome? Você tá falando com Neulis Freitas. Com quem? Neulis Freitas. Neuse. 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 Por favor, só mais alto um pouquinho. Alô. Seu nome? Neulis Freitas. Neuli. É, Neulis Freitas. Neuris. Isso. Neuris Freitas. Qual é o bairro? Qual é o bairro? Eu moro no João Paulo, dois. João Paulo, dois. Qual é a rua? Rua Sapucaia, cinquenta e quatro. É verdade que você gosta da difusora. E é verdade que a difusora gosta de você, porque em setenta anos a tradição continua desde quando aquele... Quando o... Alô? Mas pra ele saiu. Atenção. Neuris Freitas. Neuris Freitas. Mesma ligação tendo caído, ele já tinha... Já tinha passado ele pra gente. Tá? Quando ele chegava ao meio-dia com aquele seu jeito de tribuno e eu gostava muito, tomei muitos conselhos de um homem chamado jornalista Josué Claudio Souza, quando ele dizia assim, senhores ouvintes, a nossa saudação amiga, e a nossa saudação amiga é pra todos os ouvintes, a nossa saudação amiga é por esses setenta anos, que um dia um homem com sua cabeça pesante, um homem que ama, amou essa terra como ninguém, e que nós já estamos na terceira geração, Souza, da família Souza. A quarta já. Quarta, né? Os meninos da... Não, pode falar, sem problema. Não, quarta geração, é isso. Os meninos da Luciana, da Lorena, do Daniel, do André que tá vindo aí, do José Neto que tá aí, que tem o Bisneto agora também, né? É, o José Bisneto. Josué Filho comanda o embalo. Saudade desse bom tempo, hein? Quando eu fazia o Vale Tudo, eu fazia o Arco-Íris Musical. Põe o Arco-Íris na sua moringa. São sete as cores do Arco-Íris Musical. Música Azul Ternura, Música Verde Brasil. A música vermelha é a música internacional. A música cinza é a música saudade. A música branca é a música terna, é aquela música que de repente... Suave. Suave. E são sete as cores do Arco-Íris Musical. Nós fazíamos, Josué Filho, oi meu irmão querido, um abraço meu irmão, festão, alegria, povão, teatro. Ao lado do teatro ali foi colocado exatamente um público incalculável. Pensa, esse povo ama a difusora. Como dizia a nossa querida e saudosa. Saudade. Bola pra você. Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo, nós falo na Fezinha com carinho, ela e José foram responsáveis por trazer um programa chamado E Eramos Todos Jovens. Quer dizer, não foram os dois. Isso quanto a coisa da minha vida, que eu passei, eu fiz o Ele e Ela, o programa que eu fazia com a Carminha. Era um programa bonito demais. Ele e Ela. Estamos apresentando, ele e Ela dizia, ela. Naquela época, bem jovens, nós batíamos cabelo, olhávamos um pro outro, mas na hora do programa era aquele amor do programa. Então, Carminha, um grande carinho, as coisas que a gente vai lembrando, os amigos que, saudosos, queridos, Crisanto Jubim, Carlos Carvalho, Jota Nunes, Paulo Gilberto, Mário, o pai do Carlinhos, Maria do Carmo, a mãe da nossa querida, a mãe do Carlinhos também, pessoas que fizeram, Geraldina, Linhares, muita gente que fez isso aqui, e fez isso aqui, que eu digo é, trouxe carinho, trouxe, e tinha, os passarinhos amanheceram, cantando com mais alegria, por estar aniversariando com o Arense, por esse motivo, sua amada, carinhosamente oferece a melodia, contém cheirinha, coração de luto. Oi, alô, 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 setenta anos, difusora. Quem fala com essa voz bonita? Sinaya. Sinaya. Olha que nome bonito, Sinaya. Qual é teu nome? Sinaya. Sinaya de quem, Sinaya? Sinaya Moraes. Sinaya Moraes mora onde? Na Cachoeirinha. Cachoeirinha, a minha gloriosa, rua? Codajás. Rua Codajás. Número um. Número um. Cachoeirinha. Cachoeirinha. Olha só que coisa linda. É, você, que programa, que programa te faz lembrar assim, ganhou um rancho você, viu? Que programa, que programa te faz lembrar assim os Dourados Anos da Difusora, ou nesse momento da Difusora? E são setenta anos, então, nesses setenta anos, algum programa, alguém, amor, alguém? É Ficava Alcante. Quem? É Ficava Alcante. Meu Deus. Vamos amar demais. É, com certeza. Uau, uau, uau. É, eu, vou, deixa eu ler aqui o nome dela. Cê é muito, cê é muito, cê é muito, assim de grosso, cara. É, Cim, é Cinaia. Cimaia. Cimaia. Cinaia. Não, não é Timar. Cimaia, Cinaia, Moraes, rua Codajás, número dois, Cachoeirinha. Número um. Número um. Então, você ganha uma cesta, uma cesta básica, ganha um rancho e mais. Opa. Ganha, ganha o nosso carinho em saber que pelo menos hoje, não é disso assim. Eu ouço, é, fica bom. Ainda estou aqui. Tô com a certeza da minha época, né? Da sua época, né? Como eu tenho trinta e poucos anos, então é por aí. Isso. É por aí. Cê tem uma mensagem assim para o ouvinte difusora, assim como você é um ouvinte maravilhosa? Parabéns pelos setenta anos, difusora. Cinaia, muito obrigado. Em nome de todos nós da difusora, em nome da família difusora, Obrigado, Manaus, obrigado, Cinaia. Obrigada. Então, é o seguinte, você gostaria de ouvir o quê? Live Cine, Star One Forty Five, Dona Soma e Batgirls Remix Version, Jimmy Ross, First Tour, A Love Affair, o cara disse, quem? Então, é, Sharon Lee, Depeche Mood, ou New Order? New Order. É a décima primeira. New Order. Eu, aí, tô mandando um abraço aí para o meu amigo Serginho e também para a Lindey. E tô mandando um abraço pra tu, viu, Lu? Um abraço, muito obrigado. Aqui, o tempo não para e tá todo mundo a se ligar porque é programação premiada, é difusora setenta anos. Alô. Alô. Tudo bem? Difusora setenta anos. Quem fala? Difusora setenta anos. Difusora setenta anos, teu nome? Joel Evangelista. Joel Evangelista, mora onde? Joel, bairro, rua e número? É, eu moro no bairro de Santo Antônio, Rua Comendador J. J. Araújo. Moras aonde? Rua Comendador J. J. Araújo. Rua Comendador J. J. Araújo, número? Oitocentos e vinte e oito, bairro de Santo Antônio. Oitocentos e vinte e oito, bairro de Santo Antônio. Qual programa você ouve na Difusora? O programa é Valdir Correia, o garotinho. Ô, garotinho, audiência total do garotinho Valdir Correia. Beleza? Meu irmão, um abraço pra você. E se você tiver uma mensagem aí pra Difusora, nós agradecemos também porque a Difusora está com você onde você estiver, com sua equipe de repórter, com sua equipe fazendo o programa do Valdir Correia, o programa que faz o rádio. Todos os programas, todos os programas da Difusora são bons. Valdir Correia, Daniel, Elieide Menezes. Ô, Elieide. Todos os programas, todos os programas são bons. E o FK Volcante, houve não? Oi? Houve um tal de FK Volcante? Como é que é? FK Volcante, conhece esse cara? FK Volcante também, tudo é bom o programa, tudo. Tudo o programa. Mas viva o Valdir Correia aí, porque valeu a intenção de perguntar que programa você ouve. E a gente tem respeito do direito de ouvir. O programa que eu ouvo mais é do garotinho. Isso aí, o garotinho é fera. Nota dez. Ele já tem o nome dele aí. Você acaba de ganhar o quê? Acaba de ganhar o rancho, tá, meu irmão? E eu pego quando aí? Quem? Eu pego quando? Pode pegar hoje. Hoje que eu falo é sábado. A partir das oito? Oito da manhã, aqui no térreo da sua difusora, até meio-dia, tá? Tá bom. Tá ok. Leva uma identidade? É, por favor. Traga a sua identidade. Tá ok. Tá. Obrigado. Valeu, Joel. Um abraço pra você. Um abraço pra você também. É, nós ouvintes aí na linha, alô? Alô? Aí a Loura falou o seguinte, pai, você ainda vai fazer aquilo, Luiz? O quê? Você ainda vai fazer aquele tal de formê, que lá no domingo eu estarei com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês, a Eliane, ao Jurandir, vai dizendo o nome das feras aí. Ao meu amigo, Adson Matos, que breve ele volta com o seu programa, aquele programa que eu gosto também, que é... Music, music, music box com Adson Matos. Ele vai estar com o Jurandir Vieira de sete, sete às nove. Depois, Fred Lobão e Edê Sapo. Fred, auuu, Lobão. Depois, Daniel Zuategui e Geraldo Campeiro. E, alô, 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 Geraldo Campeiro, meu grande brother. Geraldo Daniel, de onze às treze. Olá. De treze às dezesseis. É, André e Fabrício Nascimento. Um abraço aí pra vocês. Hoje, após, é, Raí de Rebelo, de dezesseis às dezoito. De dezoito às dezenove, é o programa Forte de Luz, com o Paulo, Paulo Gavião e a Eliane. Após, às dezenove horas, é Elieide Menezes, dezenove às vinte e uma. Elieide, dezenove às vinte e uma. E de de vinte e uma até às às zero horas, é com ele Itamar, Jardina e Zezinho Bastos. Ok? Zezinho Bastos. Zezinho? Mas até você, Zezinho. Zezinho, você lembra? Lembra da minha voz, Zezinho? Você lembra da minha voz, continua a mesma. Mas o meu tênis, quanta diferença. Tem essa, este graça. Um abraço aí pro Gerlan Paiva, também que é DJ. Um abraço aí pro Gerlan e também pro seu filho e também sua esposa. Um abraço aí pro Gerlan. Eu, Gerlan, e eu, Geran e também o meu querido amigo, estamos enviando um abraço pra você. Gerlan, fica ligadaço aí também e bota a mão aí na, 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 bota o dedo aí no telefone. De repente você, você, você pode ganhar até alguma coisa aí. Aí o cara pergunta, o que é bolinha de gude? Não, pode ganhar um rancho também. Um rancho daqui a pouco tem ferro. Tem ferro, tem liquidificador. Ventilador. Sexta Natalina. Sexta Natalina. Tem botija de gás. Tem botija de gás. Não esqueça que você está participando pelo três, meia, dois, dois, vinte e três, dez, setenta anos, difusora, no coração desse povo amigo e querido. Obrigado, Manaus, em nome de todos nós, toda alegria está aqui no coração de cada um de nós. Obrigado, alô, 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 alô. Difusora, setenta anos. Oh, beleza. Eu falo com quem? Fala com a Luciana Sicsu. Luciana Sicsu, tudo bem, Luciana? Tudo bem, meu amor. Você, você vai me dizer que programa você ouve na Difusora? Vamos começar pelo Jornal da Manhã. O grande Jornal da Manhã com o Paulo Guerra e também o meu amigo. Itamar Jardina, né, que fica às vezes com ele. Eduardo Silva. Eduardo, isso. Aí vem o Garotinho. Valdir Corrêa. Isso. Aí vem o Daniel. Meu amigo Daniel Azoteque. Isso. Aí vem Itamar Jardina. Você já falou no Itamar. Isso. A sequência, né? Isso. E vem o Estação Nobre e Seis. Que é o nosso querido Jardim do Capelo. Isso. Aí vem outro programa. Vem meu amigo Rádio Rebelo. Vem você. Eu amo o seu programa também. Muito obrigado. Domingo estaremos aí com as bênçãos de Deus aí. Isso. E dê um abraço aí no meu amigo, né? Sicsu também. Esse Sicsu, vou te falar coisa. Ele é. Eu sou terrível. Eu tô contratando ele pra banda Morro de Fundo, mas num trabalho, que é uma banda que nós queremos lançar no próximo ano. Vocalista, Juaré Sicsu. Isso, Juaré, já está maravilhosa. Minha querida amiga, o seu endereço é Luciana Sicsu. Endereço. Bairro Monte Alegre, Compensa Dois, número cento e quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco. Bairro. Compensa Dois. Compensa Dois. Obrigado aos amigos da Compensa. Tem uma mensagem aí pra nossa difusora? Tem. Eu, a difusora pra mim é a melhor de Manaus. Amo de coração. Vocês todos. Sempre acompanhei desde pequena com a minha mãe, que amava, né? Principalmente o Josué Filho, que ela não perdia nenhum programa dele, né? Então, vocês estão de parabéns, tá bom? Com a benção de Deus, cada um de vocês do programa. Amo de paixão. Pode falar. Todos os programas da difusora. Pode falar, Juaré. Ah, mandar um beijo pra filha dela também, que é uma pessoa maravilhosa. Luan Sicsu, tá aqui do meu lado. A gente tava tentando desde quando começou o programa. São ouvintes nossos, fiéis, nos convêm todos os dias, participam das promoções. A gente é muito feliz de ter vocês como ouvintes, viu? Obrigada, meu querido. Obrigado, Luciana. Amanhã pode pegar a sua cesta básica, o seu rancho, viu? Tá bom. Amanhã, a partir das oito horas, traz a carteirinha, se identifica e pega o seu rancho e a difusora agradece muito o carinho de vocês com cada um dos nossos profissionais, com cada programa, com cada alegria que nós passamos, a informação ótima, a equipe de repórter, de gente de primeira linha, e eu quero dizer a você, continue na difusora. Rádio tem nome, rádio é? Difusora. Obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, tem mais um rancho, alô, 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 alô. Alô, 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 difusora setenta anos. Ô, beleza, com quem eu falo? Cleide Jane. Ed Jane? Cleide Jane. Cleide Jane. Isso. Cleide Jane mora onde? Colônia Antônio Aleixo. Colônia Antônio Aleixo, rua? Através de Santa Luzia. Por favor, Cleide Jane de quê? Gomes de Carvalho. Gomes de Carvalho. Mora no Aleixo? Colônia Antônio Aleixo. Colônia Antônio Aleixo. Isso. Qual é a rua? Através de Santa Luzia. Através de Santa Luzia, número? Isso, catorze. Você acaba de ganhar uma... Sexta básica, um rancho, você ganhou um rancho. Ah, obrigada. É Ficaba Alcante? Diga, meu bom. Foi um prazer falar com você. Ô, meu amor, obrigado. Ainda mais quando você falava assim, vamos amar demais. Bem gostoso. Você quer que eu diga isso? Quero. Vamos amar demais. Ah, meu coração. Bem gostoso. Tempo que eu amar. Amo bruto, a namorada, a mulher mais amada. Ame demais e bem gostoso também na nossa difusora. Muito obrigado. Você ganha o seu rancho e passa aqui amanhã, viu? Tá, obrigado. Obrigado. Super beijo aí pra você. Carinho pra todos aí na colônia Antônio Aleixo. Tá, tchau. Tchau. Setenta anos difusora significa, é essa explosão, essa de emoções em todos os corações. A difusora que está no seu coração, a difusora que com carinho retribui com toda gratidão esses setenta anos com você. Alô? Tutu, ele foi tomar uma pinga e o cara perguntou. É da Marvado, o cara disse. Não, é aquele camelinho. Eu ouvi falar do camelinho? É o camelinho ou não? Tem um cara aí que... Depois eu conto esse outro camelinho. Isso aqui é o programa, mas por favor. Alô? Difusora setenta anos. Quem fala? Zé Newton. Zé Newton. Isso. Zé Newton, você mora... Zé Newton de quê? Ribeiro Crisóstomo. Ribeiro Crisóstomo. Isso. Moras aonde, meu irmão? Rua Branco e Silva, quatro zero três, Santa Luzia. Rua Branco e Silva, quatro zero três, quatro zero três, Santa Luzia. Nosso querido bairro de Santa Luzia, que eu tenho um carinho muito grande aí por vocês também. Opa. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Que programa você ouve da Rádio Difusora? É Fica Valcante, Jornal da Manhã, Garotinho. Muito obrigado. Daniel Zortegui. E os demais, todos são bons. Obrigado em nome de todos nós e todos os nossos companheiros aqui da Difusora. Eu fico muito feliz quando alguém diz isso, porque vocês estão sempre aos domingos, aqueles que estão sempre aos domingos conosco. Nós retribuímos assim com carinho, com a música boa, com a música de qualidade. Não que cada um tem direito de ouvir até o Nunes Filho, Melô da Lagartixa, que é subindo pelas paredes, que é meu amigo. Eu gosto do Nunes, o Nunes Filho, quem descobriu o Nunes Filho e quem lançou o Nunes Filho foi o Fica Valcante. Aí o cara disse, você teve coragem? Não, coragem não. O Nunes Filho é competente. Aliás, oi! Aquele gritinho dele é quem gostou. Meu irmão, vamos reventir seu nome? Benilton Ribeiro Crisóstomo. Você ganha um rancho, tá meu irmão? Obrigado. Passa aqui logo a partir das oito horas da manhã, com o seu documento da identidade, até meio dia, tá? É, eu posso mandar alguém pegar por mim, pra mim? Com a identidade, sim. Tá ok, então. Obrigadão, F. Obrigado, irmão. Ok. Obrigado, Santa Luzia. É, não é possível, de repente aí... A agulha tá suja. Dona Samba, faça isso. Eu vou fazer o seguinte, velho. Nós vamos, nós vamos aí pra, vamos aí pra Lulu Santos, The Tramps, Silvester, Weather Girls e Village People. Sete, oito, nove, dez, onze. Que é pra moçada ficar no clube. Sete, oito, nove, dez e onze. Ou então começa com o Garota Nacional. Garota, você gosta de skank? É. Então vamos de seis, sete, oito, nove, dez, onze. Em sequência aí pra moçada. Non Stop Dance, porque é alegria, é difusora. Vamos lá. Já já nós voltaremos aí com o Garota Nacional. Temos ou mais um rancho aí? Não, acabou o rancho. Sexta Natalina. Sexta Natalina, quem vai ganhar? Alô? Oi. Alô. Ah, alô. Alô. Quem fala? Zenaide. Zenaide? Cadê os setenta anos da difusora, Zenaide? Setenta anos da difusora. Tava até agora gostar. Você está feliz? Vendo carrapicho ali, maçã. Gostou da, gostou do nosso, nosso show? Nossa, eu dancei que estou aqui pra hora que eu estou com setenta e dois anos. Quanto? Mais, mais do que a... É um broto, setenta e dois anos. Mas dancei pra caramba. Dançou. Zenaide de que, querida? Zenaide Teles. Zenaide Teles. Teles. Você... Hein? Teles. Teles. É porque é Teles. Zenaide Teles. É, você pare com essa coisa, você está inventando o nome. Zenaide Teles. Teles. É, rua? Rua Visconde de Porto Alegre. Visconde de Porto Alegre. Um meia sete oito. Um meia sete oito. Isso. Tá certo. Praça quatorze. Fica praça quatorze, né? Praça quatorze. Isso. Então, vai uma mensagem aí pra... Que programa você ouve, Zenaide? Eu ouço principalmente o... Aquele das sete horas, como é que é o nome dele? Meu Deus. Se eu agora... Valdir Corrêa. Da sereia. É o Valdir? Valdir Corrêa. Valdir Corrêa. O garotinho. O garotinho. Beleza. Muito obrigado aí a você. E você ganha uma cesta natalina, tá, minha querida? Ah, legal. E amanhã, a partir das oito horas, com... Alô? Oi. Alô. 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 Uma cesta natalina. Certo. A partir das oito horas, aqui no térmico da Difusora, traga seu documento da identidade. Tá certo. Quando? Tá bom? Amanhã. Quando eu pego? Hoje. Pode pegar hoje, sábado, pode sim. Hoje. Ótimo. A partir das oito horas também. Isso. Até meio-dia. Até meio-dia, tá? Até meio-dia. Ok. Muito obrigada. Mano, pede pro F mandar para amar demais e bem gostoso. É isso. Eu fico muito nervioso. Quei da linha, tem mais um quei da linha. Alô? 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 Ah, alô. Alô? 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 Onde é que tá a Difusora? Alô? Alô? Alô, Difusora, setenta anos. Opa! É, teu nome? Nancy Lima Moreira. Como? Nancy Lima Moreira. Nancy Lima Moreira. Sim. Nancy Lima Moreira. Mora onde, Nancy? Eu moro na Petrópolis. Rua? Rua Raquel. Rua? Rua Raquel. Rua Raquel. Rua Raquel. Beco de quem? Bem Tererê. Não entendi. Beco bem Tererê. Bem Tererê. Beco bem Pererê? Sim. É Tererê ou é Pererê? Pererê. Pererê? É, Pererê. Com P? É, Pererê número vinte e nove. Ah, que programa você escuta? Eu gosto do Valdir Correia e Giro de Notícias, mas assim, de manhã e à noite. Muito obrigado em nome aí desses companheiros valiosos. Muito obrigado. Eu e Juarez aqui, estamos aqui agradecidos e também a todos vocês. Alô, Gerlã, pra você, Gerlã Paiva e também pra sua esposa. Grande Gerlã. Um abraço pro Alex Ferreira. Alex Ferreira, onde é que cê tá, velho? Tudo bem? Um abraço pra você, Alex. Alô, Alex. Alex, aliás, é super boa gente. É o Alex, é. É super boa gente, é ou não é? Super boa gente, Alex. Quem ganhou, quem ganhou aí o quê? Eu vi tirador, foi a Nancy agora, de uma Ferreira, da Rua Raquel, bem Pererê. Bem Pererê, você tá ouvindo? Alô? Não. É, eu gostei do, eu gostei do negócio do bem Pererê. É bem. É bem Pererê. Então, vamos lá? Já já vamos atender a mais um. Quem vai ganhar esse ventilador? Aproveita porque o Urubu tá voando só com a asa, a outra ele se abana. O negócio tá sério. Eu disse lá no Piauí, o Urubu só voa com a asa, a outra ele... Com as graças, se abana. Ei, ei, din, din. Take me back to Piauí. Era certo. Adeus Paris Tropical. Adeus Brigitte Bartô. O champanhe me fez mal. Gaviá já me enjoou. Simonal que estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto. Vou fugir pro Piauí. Juca Chaves. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi, meu irmão querido, José Filho, abraço, parabéns, família Difusora, Eagles, Chris Isaac e Wicked Game. Tem alguém na linha, alguém está telefonando, querendo ganhar mais um liquidificador. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Difusora, setenta anos. Oh, que beleza. Teu nome? Suelen de Souza Silva. Repita, por favor. Suelen de Souza Silva. Suelen de Souza Silva. Isso. Suelen de Souza Silva mora onde? Na estrada de Novo Airão. Na estrada? De Novo Airão. De Novo Airão. Isso. Oh, beleza. Beleza. Eh, que programa da Difusora você ouve, Suelen? Jornal da Manhã. A dupla, a dupla sucesso. E o Valdir Correia. E o Valdir Correia. Aí você já vai do Jornal da Manhã ao Valdir Correia. Isso. Você fica bem informada e tem o Rádio Serviço e tem o Valdir Correia. Que sempre o Valdir, eu ouço a cesta romântica dele que eu gosto mesmo. É, uma mensagem, você tem uma mensagem para a Difusora? Parabenizar todos os setenta anos, né? De muito sucesso. Nós é que agradecemos e recebemos e... E sempre que posso, eu tô totalmente ligadinha na programação toda, né? E desejar sucesso, né? A todos que trabalham aí. Que ela continue assim, sempre... Sempre... Progredindo bem, né? Muito obrigado. Obrigado em nome de todos nós. Você ganha um liquidificador. Muito obrigada. Tá bom? A partir de oito da manhã, neste sábado, neste sábado, até meio-dia, traga a sua carteirinha, sua carteira de identidade e venha receber o seu liquidificador. Obrigada. Obrigado nós. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre, abençoe a tua família e que a família Difusora também transmite isso com muito carinho, com muita felicidade, pra todos os nossos ouvintes em qualquer ponto dessa cidade. A todos os bairros, ao pessoal do centro, aos motoras, aos meus amigos que não estão fazendo nada, a quem tá chupando o dedo ou balançando a pança, ó. Se segura aí, porque daqui a pouco tem mais um. Tem mais um? Tem mais um liquidificador? Liquidificador? Alô? Vamos lá? Vamos então. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Parabéns, setenta anos Difusora. Setenta anos Difusora, quem fala? Everton Lima da Silva. É, cara. Everton. Terra Nova dois. Everton Lima da Silva, Terra Nova dois. Rua Um Maitá. Rua Um Maitá. Casa número um. Casa número um. Você acaba de ganhar um liquidificador. Obrigado. Qual o bairro? Terra Nova dois. Terra Nova dois. O melhor, o bom da tarde, eu escuto toda a tarde. Olha lá, rapaz. Grande Tamar, tá na sardinha. José Neto. Quem? José Neto. José Neto, que é o... Exato. Quem mais? Eliette Menezes. Eliette Menezes, minha amiga Eliette Menezes, que faz o seu... O Elvio Cavalcante. O Elvio Cavalcante. O seu companheiro da música. Quem? O Elvio Cavalcante. Obrigado. Parabéns Difusora. Love me tender. Love me sweet. Never let me go. Elvis Cavalcante. Pela primeira vez, eu me sinto assim, um Bob Magstar, cantando Love me tender. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Um abraço aí a você, um abraço a todos. Everton, você ganha um liquidificador. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Tem mais alguém aí? Alô? Alô? Opa, da Difusora? Difusora. Setenta anos. Quem fala? Everton Wade. Espera aí. Everton? Não, Everton. Everton. Everton, com V. Everton. Com V, Everton. 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 Isso. Agora tá. Everton de quê? Wade. Wade. É isso aí. Everton, nome de artista. Wade. Correia Neves. Correia Neves. Qual é o teu bairro? Eu sou da Vila da Prata. Vila da Prata, é muito obrigado, Vila da Prata. Rua. Rua. Rua Paraguaçu. Paraguaçu, número? Duzentos. Duzentos. Vila. Vila da Prata. Vila da Prata. Você acaba de ganhar? Um ferro de passar. Um ferro de passar. Um ferro de passar. Um ferro de passar. De repente aquela calça, aquela camisa, tá, tá, dá um trato. É, aí tá amarrotado, aí você já tem um trato. É, ganhou o ferro, tá, meu irmão? E pra dizer melhor pra você, que programa da Rádio Difusora você ouve? O Jornal da Manhã, o Valdir Correia. Certo. O Rádio Rebelo. Rádio Rebelo, tá bem. Tá bem. O Jornal da Manhã com o Pelegrini. É isso aí, meu irmão. Abraço, muito obrigado em nome de todos nós aqui da Difusora, pela felicidade que nós temos de trazer e receber também a alegria e enviar a vocês em forma de carinho, presenteando a cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Só pra informar aí pro Everton, que ele traz a sua carteirinha amanhã pra receber o seu ferro. Aí, passe bem, passando o ferro. Então, quero mandar um abraço aí pra todo mundo aí, um abraço aí pra todos os motoros, um abraço aí pra toda rapaziada. E um beijo no coração de todos, eu quero convidá-los pra daqui a pouquinho, logo mais, estarem com o meu amigo Edson Mello. No domingo eu estarei de dezenove, só que tá conosco, né? Dezenove até às vinte e uma horas, conforme é que logo. Bramar demais e bem gostoso. Alô, quem vai ganhar? Alô? Quem vai ganhar a botija? Alô? 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 Difusor, setenta anos. Quem fala? É, André da Silva. Abraão? André. Ô André, rapaz, eu tenho... Eu tenho pressão que de repente... É só André da Silva? André da Silva, Torrinha. Qual a rua? Torrinha. Né, Torrinha? Isso. Tá. Qual é a rua? É a rua oito. Rua oito. Número trezentos e vinte. Número trezentos e vinte? Alvorada dois. Alvorada dois, nosso querido bairro da Alvorada. Isso. Você, você ouve algum programa que, 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 da difusora que você gosta muito, você que participa da nossa programação, que programa você ouve? Eu gosto muito da Jornal da Manhã, Rádio Rebelo. Tá certo. Quando você tiver um tempinho, né? Quando você tiver um tempinho aí, não esqueça, que, aos, 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 domingos, nós estamos ali com o tal de... Favel, veículo lá. é, também não tem problema não aí um abraço aí pro nosso querido bairro da Alvorada e ele acaba de ganhar uma botija de gás Alô 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 Você tá afim de ganhar esse kit, então vai ligando aí pra gente aí, três meia dois dois vinte e três dez. Daqui a pouquinho tem o sorteio de um fogão aqui nessa madrugada, nessa gostosa madrugada já chegando nesse dia vinte e quatro e a partir de oito da manhã, daqui a pouco vou eh chamar as pessoas que foram contempladas com com os prêmios aqui da Difusora, que estejam a partir de oito horas com o documento de identificação, da identidade. Alô O que é isso? Música Olá, tudo bem? Muito obrigado. Vamos ver quem está na linha. Alô. Alô. Difusora. Oi, boa noite. Já tentamos difusora. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom. Você está afim de ganhar esse prêmio? Diga lá, Juarez. É um kit, um kit da pós-graduação, um prêmio da pós-graduação Ciesa, que é um kit que vem, eu não posso definir o que é cada kit, mas são kits que vêm chaveiro, caneta, porta-notas. Coisa ótima, é uma coisa muito boa. Relógio, vem espelho, vem porta-tablet. Então, vem squeeze, vem copo térmico. Então, tem várias coisas nesses kits. Alguns kits com três ou quatro brindes desses. Entendeu? Certo. É legal, é bem útil esses prêmios. Seu nome? José Luiz Gomes. Luiz Santos. José Luiz Gomes. É Luiz com Z. Tá. Luiz Gomes. Ou a rua? Rua Arthur Reis. 553, Santo Antônio. José Luiz, parabéns, muito obrigado. Pega o seu, o seu, seu kit, aqui na difusora do térreo, no térreo da difusora, aqui do edifício Palácio do Comércio. Correto. A partir de oito da manhã até meio dia, ok? É, o meu programa, a preferida é o Valdir Corrêa. Ô, beleza. Um abraço também pra você e pro nosso querido Valdir Corrêa. Muito obrigado, meu mano. Parabéns pra vocês. Obrigado. 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 Agora, eu quero ver quem vai ganhar esse fogão. Atenção, atenção, um, dois, três, alô. Alô, boa noite. Alô. 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 Boa noite. É bom dia já, né? Nós estamos já em pleno sábado e queremos agradecer a sua participação e expressar nossa gratidão a todos vocês. Teu nome? É Luiz Eduardo. Luiz? Eduardo. Luiz Cozé? Isso. Luiz Eduardo. Pereira Lameiras. Pereira? Lameiras. Lameiras. Isso. Lameiras. Tá. É, tua rua? Rua Castro Alves. Rua Castro Alves? Isso. Número? Cento e vinte. Cento e vinte B. Cento e vinte B. Bairro? Bairro. Aleixo. Aleixo. Luiz. Luiz. Cê sabia, cê sabia que você acaba de ganhar um fogão? Glória a Deus. Gostou? Glória a Deus. Quer trocar não? Não, não. Quer trocar pelo kit? Tá ótimo. Tá bom demais. Então, vou repetir, quem ganhou o fogão foi Luiz Eduardo Pereira Lameiras, Rua Castro Alves, cento e vinte B, Aleixo. Agora nós vamos, tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Que programa o senhor, Guilherme? Tá tranquilo. Alô? Fica alocante. Muito obrigado, eu fico feliz e te agradeço de todo o coração e convido para estar na nossa audiência, na escuta do nosso programa, neste domingo, a partir das dezenove horas. Ok, meu irmão? Ok. Sua carteirinha e traga aqui a sua identificação no prédio da Difusora, no térreo da Difusora, a partir de oito até meio-dia e viva você que ganhou um fogão, Luiz Eduardo Pereira Lameiras. Bem, agora, agora, atenção aos ganhadores de hoje. Rancho, Robert Tavares, Wilson Nélio Cruz da Silva, Antônio Lima de Oliveira, Mara Rubia Costa, Nilda Feitosa, Rejane Ruas, Shirley Seixas, Edson Souza, Paula da Costa, Valério. Rio, Elisângela da Silva, Maria de Lourdes da Silva, da Nova República, Leonil do Lima Moreira, da Rua Raquel, lá em Petrópolis, Lia Brasil, da Rua, lá do Japim, Rua Nova Olinda, Ergson, Lima da Silva. Quem mais? Neuri Freitas. Neuri Freitas. Lá na Rua Sapucaia. Também mais um rancho. Sinaya Moraes, Janieri Cavalcante Ribeiro, Rua Será, da Santa Luzia, Joel Evangelista, Joel Evangelista, é lá do bairro de Santo Antônio, também ganhou um rancho. Rancho também para Luciana Sicsu, obrigado pelo carinho, pela alegria, pela festividade toda. É, Cleide Jane Gomes de Carvalho, mais um rancho, um rancho também para o Zé Newton Ribeiro, Crisóstomo, lá de Santa Luzia. É, quem ganhou, quem ganhou uma sexta natalina foi a Maria Lucemir de Souza Oliveira. É, sexta natalina também para Graciette Soares. Sexta natalina para, é, Lenal. Zenaide. Esse, esse, eu, esse seu Zé aqui, já faltou puxar só a perninha aqui. Também, talvez esse óculos aqui hoje esteja, mas o nome dela é Zenaide. Zenaide é um ouvinte querido. Muito obrigado. Setenta e dois anos e ela mora lá na rua Visconde Porto Alegre. Mário Augusto ganhou uma sexta, uma sexta natalina. Ventilador para Nazir Andrade Simões. É, ventilador para Nancy Lima Moreira. Ventilador para Alcineide, Alcineide, perdão. Alcineide Maquiné da Luz, lá da Compensa. Ventilador para Cristiane Campos de Souza, lá de Petrópolis. Ventilador para Rosemary Martins de Lima. É, liquidificador para Maria Solange Reis. Rua Voluntária da Pátria Vila da Prata. É, liquidificador para Raimundo Erasmo Santos, lá do João Paulo. Jander Oliveira também ganhou um liquidificador. Ele mora na rua Santa Luzia, no bairro Presidente Vargas. Um liquidificador também para Suelen de Souza Silva. É, liquidificador para Everton Lima da Silva. Terra Nova. É, ferro, ferro. Foi para o Everton, o Helder Correia. Fogão, ganhador do fogão foi Luiz Eduardo Pereira Lameiras. A botija de gás saiu para Adriana Martins Silva. A botija também para André da Silva. André da Silva, Torrinha. 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 É, uma botija também para José Dânia da Silva Brito. Uma botija para Maria Joaquina O.C. Lima, na rua Marcelo Praça, catorze. Botija para Elisiane Lima da Silva, Terra Nova. Botija para Nívia Priscila Oliveira dos Santos. Rua Palitins Beco São José, cento e cinquenta. É, pote inox para Francisco Henrique Solimões, rua São Francisco, um, cinco, nove, Santo Antônio. Uma, uma estante. Da, da, brinde da S, ESB. Brinde da S, ESB. Para Cacilda Lopes da Silva, rua Severiano Nunes. Rit também, pós-graduação para José Luiz Gomes, rua Arthur Reis, número quinto, cincuenta e três, Santo Antônio. É, tivemos ainda, rodízio de massas para Marcos Pereira da Silva, na rua São Francisco, no Jesus Mideu. Rodízio de Massa para Luiz Pereira. Ramos Filho. Ramos Filho. Café Regional para Rosilene Sâmia Souza. Café Regional para Elane Lima Silva. É, procedimento estético para Maria Eduarda C. Bernardes. Procedimento estético também, para Ana Amélia Rocha de Souza, no Rio Verde, cento e três, Redenção. Estes ouvintes que foram sorteados, que foram premiados, graças a Deus, com carinho que a nossa difusora tem, o nosso agradecimento ao Joarim Sicsu, que eu o convidei para que ele estivesse aqui, para que nós pudéssemos. E agradecer também aqui o nosso grande irmão, que é o Jean. Jean, muito obrigado. E eu convido assim vocês para estarem conosco no domingo, a partir das dezenove horas. Daqui a pouquinho, já já com vocês, vai continuar isso por todo o dia. Daqui a pouco tem Edson Melo, tem o Jornal da Manhã, tem o Juradir Vieira, o Adson Matos. E aí, sigam toda essa programação premiada, porque a difusora, reconhecendo o carinho e também gratidão, ou gratidão, de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos amigos. Muito obrigado. O Jornal da Manhã, tem o Jornal da Manhã. ZYC, duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM, noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas.